Seja bem-vindo, seja bem-vinda para uma mensagem muito especial, tenho certeza que hoje vai impactar a sua vida. Vamos falar como que vence um tempo difícil, um tempo de queda, de decepção, mas antes disso, já vem aqui, já se inscreve no canal, se não tiver inscrito, escreve, pega o link, coloca nos grupos do WhatsApp e, ó, aperta o coraçãozinho. Vou esperar você fazer isso tudo. Fez? Eu leio todos os comentários. Agora fiz assim, ó, fiz 100%, escreve no comentário, para que a gente possa ir para a mensagem. Tá pronto? Então bora para a mensagem. Tem algo que me ajudou muito. Aí eu vencei meus momentos de dor, meus momentos de crise, eu quero te ajudar. Existem várias ferramentas que a gente utiliza, mas essa poderosa aí, essa semana que passou, eu precisei utilizá-la, porque eu estava com um pouco de ansiedade, um pouco de receio com algumas situações, e eu fiz e foi batata, funcionou e eu quero ensinar para ti. Todas as vezes que você estiver assim, se sentindo muito mal, existe uma frase que eu sempre falo, que é, é solucionável e Deus está trabalhando a meu favor. Só que eu nunca uso ela sozinha. Eu sempre, quando eu estou com muita ansiedade, eu penso assim, o que que de pior, o que que de pior poderia acontecer na minha vida? Por quê? Porque você tem que pegar e colocar esse problema, esse desafio que você está passando, na escala correta. A nossa grande dificuldade é que a gente não coloca o desafio na escala correta. A gente dá uma nota 8, 9, quando na verdade às vezes era 2, 3. Então, por exemplo, o que que de pior poderia acontecer? Se você é pai, perder seus filhos, perder toda a sua família de uma vez, você que hoje caminha, enxerga, ouve, ficar em estado vegetativo. Isso seria a pior coisa que poderia acontecer, seria um problema nível 10. E qual que seria um problema insignificante? Pensa aí, uma besteirinha, alguém falou alguma coisinha e tal, problema insignificante. E esse que você vive hoje, qual é a nota que você daria frente a esse pior e esse significante? Geralmente você vai ver que daria uns 3, 2, e daí você, quando coloca esse problema para a escala correta, você diminui a ansiedade. Por quê? Porque você vê que você está dando um peso muito grande para algo que não tem um peso muito grande. Que você está colocando muita energia em algo que não necessita essa quantidade de energia. Outra coisa que eu gosto de fazer também, é por exemplo, eu estou, vamos dizer, com essa ansiedade, essa dificuldade. Aí eu falo assim, o que que de pior poderia acontecer nesse cenário? E eu vou imaginando todos os piores cenários que poderiam acontecer em relação a essa situação. Às vezes você diz assim, nossa, Andressa, mas isso aí é filme de terror. Porque você está, em vez de atrair coisa boa ou ruim, não. Eu estou mostrando para o meu cérebro que o que ele está passando não é nem, tipo, 2, 3% do que realmente é sério. Então eu já mostro para ele realmente o que é a situação. Porque nós tendemos a alimentar muito que aquela situação é ruim, que aquela situação vai piorar. E quando a gente coloca a dificuldade no lugar certo, a gente começa a ter equilíbrio. E a gente começa a perceber na vida que sempre, sempre, tudo somos nós. A gente tem que colocar a nossa autorresponsabilidade. Porque eu acho que um dos maiores desafios quando a gente passa por um problema é colocar a culpa no outro. Ah, está acontecendo isso porque o outro não me ajudou, porque o outro tinha que fazer isso e não fez, ele é culpado. Tira a culpa das pessoas, sabe? Você não consegue controlar ninguém, você não consegue controlar nenhuma situação, você não consegue controlar o seu talento. A única coisa que você consegue controlar é o tanto de esforço que você vai colocar em relação à situação. Isso você consegue controlar se você vai chegar 15 minutos antes, se você vai embora meia hora depois, se você vai estudar nos finais de semana, se você vai ler livros, se você vai se especializar, vai fazer cursos, se você vai tratar pessoas bens, se você vai se posicionar da maneira correta. Isso você tem controle. Agora, sobre as pessoas, você não tem. E eu vejo muito que as pessoas, elas têm muitos problemas em relação aos seus comportamentos. É tudo muito comportamental. E eu sempre gosto de pensar assim, quando alguém faz algo que eu sei que não é correto, em vez de eu ficar colocando a culpa nessa pessoa, enfim, eu falo assim, por que será que essa pessoa agiu com esse comportamento? Existe algo por trás daquela intenção? Existe algo por trás daquele comportamento? Nada, a gente, é em vão. Você não tem nenhum comportamento em vão. E aquela pessoa, ela também não tem um comportamento em vão. Então, todo comportamento tem uma intenção por detrás. E o mais importante é você descobrir que intenção é essa. A pessoa fez isso, o que ela quer? O que realmente ela quer? E aí você percebe que às vezes essa pessoa, ela está se sentindo injustiçada. Às vezes essa pessoa, ela não se acha amada. Às vezes essa pessoa, ela tem esse costume. Então, assim, tenta sair um pouco da tua casa, da tua visão e tenta fazer um olhar diferente. Um olhar sobre outro panorama, sobre outro aspecto. Você vai ver que a vida vai ficar muito mais leve. Porque o bonito da vida, gente, e a importância da vida, é deixar ela mais leve. Não adianta, sabe, carregar muitos pesos. Não adianta carregar muita... Muita carga, geralmente quando a gente fica muito ansioso, geralmente quando a gente fica muito estressado. Porque a gente está carregando muita carga. E a maioria das vezes tem a ver com o outro, sabe? Tem a ver com um comportamento que alguém fez, com alguma coisa que aconteceu. E eu sei que isso tudo é muito desafiador. Porque como a gente não tem como controlar as pessoas, nem temos como fazer alguém pensar diferente, o que a gente tem que agir apenas é a mudança do quebra-cabeça da nossa vida e da nossa parte. Então, por exemplo, se você é funcionário, você tem a opção de procurar outro emprego. Se você é patrão e tem um funcionário que não tem atitudes bacanas, você deve substituí-lo. Se você, por exemplo, está num relacionamento e essa pessoa não te trata bem, não te trata do jeito que você merece, você não tem que ficar com ela. Então, eu sei que às vezes a gente não consegue tomar a decisão na hora, porque exige um preparo, exige uma preparação mesmo. O processo de fim, muitas das vezes, ele não consegue ser do dia para a noite. Até porque o próprio relacionamento não se construiu do dia para a noite. Mas se você vai vendo que, com o passar do tempo, você está tentando ir para o norte, a pessoa está tentando ir para o sul, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja com seus amigos, seja relacional com o marido, namorado, não faz sentido permanecer aí. Você vai se desgastar, a pessoa vai se desgastar, vocês não vão chegar a um consenso. Cada um vai achar que está certo, porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem as suas crenças e não vai adiantar. Cada um vai ter a sua opinião, vocês vão se desgastar, vai ficar uma situação ainda pior e para quê? Então, eu penso que a maioria das vezes que eu estou ansiosa, eu resolvo colocando a escala de valor correto, dando um comando para o meu cérebro, é solucionável e Deus está trabalhando ao meu favor e também ter a certeza de que nada dura para sempre. Aquele próprio problema que existe, está vindo, ele não dura para sempre. E eu sempre tenho o pensamento de que tudo acontece ao meu favor. Então, quando vem um desafio, eu digo, ah, está acontecendo ao meu favor, é para limpar alguma coisa, é para melhorar outra. E às vezes, uma mudança que acontece na sua vida, nem sempre essa mudança vai ser para pior. Muitas das vezes, cenários se modificam para que outras coisas melhores possam acontecer. Então, a gente, como é muito apegado, às vezes, como a gente tem muitos medos, a gente não quer dessa oportunidade, mas se permita, se permita abrir para a vida, se permita a viver novos ciclos, se permita ter novas oportunidades, se permita. Eu acho que o vídeo hoje é isso. É para que eu possa vencer as dificuldades, os desafios, os obstáculos. Deus, eu preciso saber que eu preciso me permitir. O risco é inerente à nossa vida. E se eu não me arriscar, se eu não usar, eu não vou viver, eu não vou ser feliz. O risco é risco pelo próprio nome, tudo é risco. Eu sair de casa já é um risco, eu me relacionar a um risco de sofrer, eu ir para o trabalho, tudo. Mas existem riscos que valem a pena ser comprados, que valem a pena, sim, você entrar no campo, porque aquilo é um propósito de Deus para a tua vida. E a vida é única. Se você não se arriscar, você nunca saberia se teria dado certo ou não. Então vença esse desafio, vença esse obstáculo, sabendo que você não está sozinho, eu estou aqui com você, a gente está junto, o nosso exército tudo bem. Tenho os meus livros que muito podem te ajudar, os cursos, os vídeos aqui, as músicas. E tenho certeza que nós juntos, a gente vai conseguir vencer tudo isso. Amo você, simples assim. Já escreve aqui, toma posse dessa palavra. Tenho certeza que você vai vencer tudo isso. Já diga, eu creio. E se não estiver inscrito no canal, se inscreve agora. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E aperta aqui o coraçãozinho, que muita gente está aqui e não apertou. Aperta aí, tá bom? Você vai ajudar muito a gente espalhar essa mensagem de amor para mais aulas. Amo você, simples assim.